Então vamos começando a fazer os nossos estudos do capítulo 9, no tópico 2, dessa vez, onde nós vamos falar sobre uma das atitudes do amor quando distorcido. Para começar, é importante que nós nos lembremos do que nós falamos no primeiro tópico desse capítulo, onde nós estudamos as três partes distorcidas, mas hoje nós vamos colocar foco na submissão e no medo que está por trás dessa submissão, e também para a dificuldade que essa pessoa submissa tem em relação a descobrir o seu orgulho. Para começar, eu gostaria de deixar para vocês a frase que dá tom para esse tópico do capítulo. A frase é assim, se pelo menos eu pudesse me sentir amado e protegido, eu não me sentiria frustrado e tudo ficaria bem, eu estaria a salvo e seguro. Essa frase tem uma tonicidade que nós vamos estudar ao longo de todo esse processo. E isso nos lembra algumas coisas, algumas coisas que nós já vimos, e eu vou precisar correr novamente, rapidamente, só para que vocês se lembrem dos processos que nós normalmente seguimos quando nos falta amor, quando nos deixam uma sensação de desapontamento, de rejeição, de abandono. Tudo isso dentro da nossa parte infantil, como é colocado nas palestras 72 e 73, nos leva para um lugar de insegurança, nos leva para um lugar onde a minha autoconfiança, a minha confiança em mim mesmo, começa a ficar deteriorada. E isso nós vimos no estudo do capítulo 8, que nós acabamos de estudar, e isso faz com que a nossa autoimagem idealizada comece a se potencialmente montar, a se descobrir, a se formar. Portanto, a partir desse lugar, nós então vamos para uma outra necessidade, que é trazida pela palestra 101, a palestra sobre defesas, que faz o seguinte pedido, eu preciso me proteger, eu preciso me defender para que eu possa superar essa sensação de inadequação e de menos-valia. Portanto, essa é uma sequência natural que todos nós seguimos quando nos falta amor, quando nos há uma sensação de desapontamento, de abandono e rejeição. Portanto, a partir desse lugar, eu acabo tendo uma vontade de traçar planos para me defender dessa dor. Ou seja, algo se forma em minha mente que diz parece que eu não tenho o valor que eu mereço. E, portanto, eu começo a traçar planos para isso. Esses planos acabam tendo alguma ressonância na frase que nós vimos. Se pelo menos pudesse me sentir amado e protegido, eu não sentiria frustrado e tudo ficaria bem. Então, é mais ou menos assim. Se eu me fizer amado e protegido, tudo estará bem. Mas, ao mesmo tempo, essa pessoa, essa criança, começa a perceber que essa solução, essa defesa, não funciona muito. Elas só trazem mais dor. Por que elas trazem mais dor? E isso é explicado na palestra 100. Elas trazem dor porque as outras pessoas acabam se afastando mais ainda de mim. Quando eu falo para elas dessa minha falta, elas acabam se afastando mais ainda de mim. E isso é colocado nas palestras 183 e 186, que falam sobre as crises e sobre as situações de causa e efeito. Então, nessa situação, essa criança acaba dizendo, olha, então, eu tenho que... Isso não está dando certo. Eu tenho que ser mais persistente. Eu tenho que fazer alguma coisa para que esse mundo me dê o que eu preciso. E isso é trazido na palestra 50, onde, então, essa criança acaba criando uma intensidade nesse pedido de amor. E essa intensidade, então, gera um círculo vicioso enorme que todos nós acabamos, de alguma forma, sofrendo e que nós precisamos olhar esta palestra, esse trabalho, esse tópico, a partir desse conceito. Como é que isso vai acontecer, então? Então, é como se eu voltasse para aquela frase principal que o guia nos deixa logo no início do capítulo e pensássemos assim, logo, eu devo amar sempre. Então, já que a única forma de eu me sentir seguro é ser amado e protegido, eu tenho que, de alguma forma, obter esse amor lá fora. E, portanto, eu preciso amar sempre para receber esse amor. Mas, ao mesmo tempo, eu acabo nessa situação criando uma dificuldade. É uma dualidade entre vida e morte. É como se, de alguma forma, eu dissesse se eu não for amado, eu morro. E, portanto, eu preciso forçar alguém a me amar para que eu não morra. E, então, eu fico nessa dualidade base, nessa dualidade que me acompanha nesse processo. E ela acaba me levando para uma outra dualidade, que diz assim, se eu me submeter, serei amado e bem cuidado. Essa é uma ideia. É uma pseudo-solução. E, quando eu tenho essa pseudo-solução, é como se as minhas vontades serão atendidas. E eu, então, finalmente, ficarei feliz. Mas, eu me esqueço de que, de alguma forma, eu agora estou criando uma outra dualidade. É uma dualidade que diz eu só posso ter felicidade se eu me livrar dessa coisa de não ser amado e bem cuidado. E, portanto, a única forma que eu tenho de ser amado e bem cuidado é me submeter ao desejo das pessoas para que elas cuidem de mim. E, portanto, eu começo a criar dois erros. O primeiro erro de achar que a falta que eu sinto é uma morte que ronda a minha vida. E o segundo é o fato de eu me submeter como sendo uma solução de felicidade e que me proíbe infelicidade. E essas duas dualidades acabam complicando a minha vida. Ou seja, nessa situação, quando eu vivo essas duas dualidades, todos os caminhos para onde eu me dirijo me mostram falta. Me mostram falta de amor. Para todos os lugares da minha vida, eu sempre carrego comigo a minha falta de amor e a minha falta de proteção, que é o meu sentimento base. E isso, então, diz assim, bom, então, a única forma de eu imaginar isso é que as pessoas são maravilhosas. O mundo é maravilhoso. Eu é que sou ruim. E, portanto, é como que se o mundo e as pessoas fossem maravilhosas e eu fosse uma porcaria. E nesse lugar eu fujo da realidade. Eu fujo da realidade imediata do mundo que tem tudo, que tem tudo à disposição. E, portanto, eu vou para um lugar de dissociação onde eu começo a criar uma visão da vida que não comporta com a realidade do mundo, com a melhor realidade do mundo. E, então, eu escolho demonstrar um amor distorcido através de uma submissão que acaba virando a minha atitude básica. Através dessa atitude base, eu me submeto para resolver o problema das dualidades que eu mesmo criei através de um erro infantil. E, então, essa pessoa que opta pela submissão, ela se controla para jamais demonstrar as suas reais necessidades. É como se se dissesse ninguém vai saber o que eu preciso. Eu simplesmente vou obter o que eu preciso desse mundo. Ou seja, ela finge não perceber ou finge não ser afetada pela falha dos outros. Se essas outras pessoas têm falhas, ela diz, não, elas são maravilhosas. O errado sou eu. E, portanto, eu estou dissociado da realidade. Então, eu finjo que não percebo. Mas eu percebo. Ela finge obediência às exigências reais e imaginárias e talvez até descabidas que vêm dos outros. É como se ela dissesse essa exigência é descabida. Essa exigência é descabida. Mas, mesmo assim, eu vou oferecer, eu me submeto a ela para que eu receba o que eu quero. Então, ela continua nessa postura de fingir para obter o que precisa. E ela continua fingindo. Eu finjo não necessitar de reconhecimento nem dos meus valores, nem das minhas realizações e eu escolho ficar em segundo plano. Eu escolho ficar apagado. Ou seja, é como se dissesse assim, ninguém vai notar que eu não presto. Então, as pessoas vão ficar com pena de mim e vão oferecer o que eu mais quero, que é o amor que me faz falta. E ela continua ainda no fingimento e dizendo assim, eu finjo amar incondicionalmente a tudo e a todos. Eu sou uma pessoa santa. Eu emano uma santidade. Só que essa santidade é fraudulenta. E, portanto, essa pessoa acha que ela acertou no ponto, mas ela continua completamente fora do ponto. E ela, então, vai desenvolvendo algumas tendências de personalidade que parecem boas, mas que acabam sendo distorcidas. Por exemplo, ela pode desenvolver uma espécie de suavidade que é suave, mas é exagerada, é demais. Então, as pessoas acabam percebendo esse exagero. Ela desenvolve uma modéstia que acaba sendo forçada. As pessoas notam que essa modéstia não faz muito sentido. Ela parece dissociada. Ou, então, uma compaixão que é manipulada. É uma compaixão que é oferecida com algum propósito. Um sacrifício necessário. Tenho que me sacrificar por essa pessoa. É como se eu precisasse daquilo. Um perdão conveniente. Ou seja, eu perdoo porque isso me traz alguns proveitos, algumas vantagens. Então, esse perdão acaba sendo conveniente. Uma união que é dependente. Eu fico unido com aquela pessoa porque eu não me acredito com o valor de poder encontrar um caminho melhor para essa união. E eu, então, desenvolvo compreensões que sejam interessadas. Eu compreendo isso que está acontecendo. Mas essa compreensão é manipulada. Ela tem motivo. Ela tem um interesse. Eu crio irmandades. Essa sensação de irmandades. Mas essa sensação também pode ser cobradora. É como se dissesse eu faço tudo por você e olha só o que você não quer fazer com mim. Uma comunicação manipulada. Uma comunicação que, de alguma maneira, ela tem propósito. Ela tem motivo. Ela tem convencimento. Ou seja, é um amor exigente. É um amor que não é fluido. Ele não é tranquilo. Ele tem direção. Ele tem interesse. Ele tem motivador. E, então, essas tendências acabam fazendo com que algumas falhas de personalidade comecem a se desenvolver. Por exemplo, a obediência. É uma obediência descabida. É como se eu dissesse eu faço tudo por você. Eu sou obediente a você. Não tem cabimento, mas eu faço o que você quer porque eu quero receber a sua aprovação. Ou, então, um apaziguamento interessado. Ou seja, eu faço de conta que não está acontecendo o que está acontecendo. Eu faço de conta que a realidade que eu estou vivendo não é aquela que eu já percebi. Mas eu, de alguma maneira, eu me entrego. Eu digo assim, tá bom, então tá certo. Então vai ser assim mesmo. Tá bom, é assim que é. Por outro lado, eu também posso ir para um lugar onde eu crio dificuldades muito grandes. Por exemplo, eu posso desenvolver uma personalidade impulsiva. Uma impulsividade desesperada. Ou então, uma compulsão arrebatadora. Ou seja, algo que eu não consigo parar de fazer. Uma mania incontrolável. Uma súplica. Uma súplica de vítima. Uma espécie de um vitimismo. Ou então, vícios perturbadores. Como vícios difíceis, vícios de droga. Ou seja, coisas que fazem com que as pessoas sejam obrigadas a cuidar de mim. E, portanto, eu crio essa miséria na minha vida. Seja pelo lado da atividade, da impulsividade. Como também pelo lado da passividade, do desinteresse. Mas que é um desinteresse interessado. E isso, então, me leva a perceber de que todos os meus passos têm um foco. E esse foco sempre estará em obter o afeto que me falta. Sempre estará na direção de obter algo que eu considero que é pouco. Que não está vindo a mim na quantidade que eu necessito. E eu, então, continuo nesse processo sem perceber muito bem. Mas, na verdade, eu estou indo na direção contrária do amor quando eu olho para o orgulho que eu tenho de estar nessa posição. É como se eu desenvolvesse um orgulho, uma honra, por não me afirmar. Se eu não me afirmar, alguém vai me ajudar. Se eu não for assertivo, alguém vai me parabenizar, vai me reconhecer, vai me ajudar a fazer o que eu preciso. Se eu me mostrar fraco, se eu me mostrar incapaz, alguém vai ficar com pena de mim. Se eu me mostrar desamparado, alguém vai me dar apoio. Alguém vai me jogar alguma corda para me salvar. De ter falhas irreparáveis, ou seja, é como se eu me honrasse de que as minhas falhas são intransponíveis. Eu não consigo transpô-las e, portanto, as pessoas precisam me ajudar. Ser compreensivo demais. Ou seja, essa pessoa é tão boazinha. Eu tenho que ajudá-la, ela é tão boazinha. Ser amoroso demais, a mesma coisa. Como que eu vou oferecer para essa pessoa uma verdade melhor? Ela é tão amorosa, ela é tão boazinha. Doar-se demasiadamente. Eu me dou demasiadamente, eu me ofereço por inteiro. Mas é como se esse demasiadamente dissesse a dose dessa doação. Desse o tom dessa doação como sendo algo fingido. Mas eu me orgulho disso. Eu faço isso por orgulho, por honra. Eu tenho honra de fazer isso. De ser modesto, de ser invisível, de não oferecer o meu valor verdadeiro para o mundo. As pessoas não sabem o que eu sou capaz. Então eu me orgulho disso. Eu me orgulho de me fazer de mártir para essas situações. E eu não percebo de que, ao invés de obter o amor que eu procuro, eu estou indo na direção contrária a ele. Porque, na verdade, eu estou sendo extremamente orgulhoso em me achar melhor do que essas pessoas. E que, portanto, eu mereço a ajuda. Eu mereço forçar a ajuda que eu preciso. E nesse momento, então, eu começo a desenvolver também uma vergonha. Uma vergonha de quê? A vergonha do melhor de mim. A vergonha de afirmar as minhas reais qualidades. A vergonha de demonstrar as minhas emoções positivas que eu sinto. A minha vontade de realmente ser uma boa pessoa. De demonstrar as minhas realizações pessoais. É como se eu dissesse, eu tenho vergonha de demonstrar isso. Porque se eu mostrar isso, as pessoas não vão me oferecer o que eu preciso. E, portanto, eu preciso não deixar isso muito claro. E quando eu olho esses dois cenários, o cenário das tendências e falhas e o cenário do orgulho e da vergonha, eu começo a perceber que esses dois cenários me levam para uma situação onde, quando eu me vejo completamente derrotado, quando eu vejo que eu não tenho saída nenhuma, ou seja, eu tentei dessa forma e não consegui. Tentei dessa forma e também não consegui o amor que eu gostaria de ter recebido. Nesse lugar, nesse lugar de derrota, eu amplio a situação. Eu amplifico a verdade. Eu dramatizo a realidade. Eu desenvolvo queixas. Eu desenvolvo dificuldades. Eu me mostro a vítima que eu sou. Eu deposito a culpa nos outros e saio fora da situação, como se eu não fosse a pessoa que ajudou a criar essa situação. E, nesse lugar, então, eu vou para uma situação onde eu me vejo quase que sem saída. Mas, na verdade mesmo, eu crio orgulho em qualquer lugar que eu vá. Ou seja, para todo lugar que eu vou, eu levo o meu orgulho. Porque é como se eu dissesse, eu me mostro diferente. Mas, atrás do que eu me mostro, todos os meus caminhos me levam ao meu orgulho. E esse orgulho eu preciso encarar. Eu preciso perceber que ele existe para que eu possa começar um caminho novo. E, além disso, eu ainda fico pensando assim. Mas, se eu for para um lugar onde eu percebo esse meu orgulho, onde eu crio um momento de expansão, onde eu posso me aproximar do amor verdadeiro, se eu fizer isso, eu deixo de ter o meu prazer supremo. Qual é o prazer supremo mesmo? O prazer de ser paparicado. O prazer de ser tutelado. O prazer de ser amparado em excesso. É esse prazer supremo. O prazer em si é maravilhoso. Mas o supremo desse prazer me leva para uma situação onde, na verdade, eu estou sendo inadequado. E, portanto, eu estou indo contra o meu processo de expansão. E, portanto, eu crio um eu versus o outro. Eu versus a outra pessoa. E isso é muito bem tratado na palestra 55. Nesse momento, eu crio uma outra dificuldade. Uma dificuldade também evolutiva. Que diz assim, eu não confio. Se eu me colocar na situação de movimento, se eu me colocar na situação de expansão, movimento vai se tornar esforço. E, portanto, eu não vou ter paz. Eu não quero me esforçar. As pessoas têm que corrigir o erro que me fizeram. É como se eu ainda cobrasse do mundo a solução da minha ferida infantil. E, portanto, eu fico nessa situação e eu não saio disso. E eu não saio por não querer sair disso. E ainda crio mais dificuldade. É como se agora eu olhasse eu e o outro, não mais como uma controvérsia apenas, mas sim como uma perda de energia vital. É mais ou menos assim. Para que eu seja um ser humano decente e amoroso, eu precisarei renunciar a todos os níveis do meu prazer pessoal. Ou seja, se eu tiver prazer pessoal, se eu demonstrar prazer pessoal, essas pessoas não vão me ajudar. E, portanto, eu e o outro ficamos brigando pela energia que eu quero ter para mim, pela minha vida. E isso me leva a um outro caso tão complicado quanto. Que é fazer uma escolha, uma escolha base entre o prazer que eu desejo e um senso de moral, que eu chamo de moralidade. Por que moralidade? Porque não é moral. O prazer e a moral andam de par e passo. A moralidade é criada por cima do processo da moral. E, portanto, dentro da palestra 172, isso é explicado com bem mais calma, o A ou B, ou seja, essa escolha entre moralidade ou prazer, ela se torna ineficaz porque, na verdade, o que eu quero do meu prazer não é o prazer verdadeiro, mas sim um prazer que eu desconsidero quando eu vejo acontecendo no mundo. E, portanto, quando uma pessoa tem prazer, a minha moralidade, a moral que eu invento para lidar com essa situação faz com que aquela pessoa, a B, fique, de alguma maneira, desqualificada perante a grandeza do que eu sou, o meu orgulho. E, assim, então, eu vou traçando um quadro muito interessante de como se desenvolve a minha personalidade. Eu crio um processo de defesa para obter um jeito de resolver o problema daquela criança que eu fui. E aquela criança que eu fui precisava realmente ser amada e protegida. E ela, então, saiu no mundo através do processo de crescimento dela procurando amor e proteção. Para isso, ela concluiu, através de um processo de defesa inadequado, que, se ela se submetesse à necessidade do mundo, à necessidade das outras pessoas, ela ia obter esse amor e proteção que ela tanto precisava. Mas ela esqueceu que, quando ela começa a se submeter aos outros e às outras pessoas, ela começa a desenvolver uma espécie de orgulho, uma espécie de superioridade. Ela começa a desenvolver exigências, porque, afinal de contas, ela se esforça tanto que ela merece um cuidado extra. Nessa tentativa, ela começa a olhar para esse obter e transformá-lo em roubar. Ou seja, eu me submeto para roubar amor e proteção de você. E, nessa hora, eu transformo a minha defesa em agressão. Numa agressão onde, egoístamente, um egoísmo frio, um egoísmo calculista, um egoísmo impiedoso, cruel, vai sendo exercido no meu mundo para que eu possa obter a ferros, obter a força, esse amor e proteção que eu tanto necessito. E isso tudo me leva para uma sensação, para uma percepção, onde, na verdade, o que existe por detrás dessa solução de submissão, por detrás dessa defesa, é uma agressão muito forte. É um ódio muito forte que vai se processando no tempo e que vai, digamos assim, se instaurando na minha personalidade. E esse ódio, ele agora começa a ter um caminho. Ele começa na dor infantil, num momento onde a criança realmente precisa de reconhecimento, precisa de proteção, precisa de cuidado amoroso. Mas, no entanto, com o passar do tempo, esse reconhecimento, proteção e esse cuidado começam a ter valores diferentes da necessidade real. Talvez pela falta real, talvez pela má compreensão da criança. E ela, então, resolve desenvolver uma ideia brilhante baseada nos seus erros, nos seus erros duais, nas suas dualidades, que procura, através da submissão, desenvolver uma santidade. Uma santidade que as pessoas possam, de alguma maneira, perceber sem que ela demonstre ter. Então, esse é o passo onde a criança resolve isso de uma maneira inadequada. Ela tem uma solução brilhante, mas que é uma solução fake, uma solução ruim. E, daí, então, ela começa a desenvolver controles, fingimento e manipulações para encobrir o ódio que ela sente. Então, tudo parte de um lado para o outro numa direção que, às vezes, não é muito claramente vista, mas que, certamente, tem direção. Ou seja, é um caminho tóxico que vai na direção da dor de infantil até o ódio, passando por essa solução brilhante de tentativa de ser santo, mas que, na verdade, em ambos os lados carrega erros profundos. E, então, nessa hora, ao invés de ver o ódio que eu preciso olhar, eu coloco um véu sobre tudo isso. Eu não entro em contato com esse meu egoísmo, com essa minha intenção de roubar o amor e a proteção das outras pessoas. eu não entro em contato com o ódio que eu sinto por não perceber que recebo isso que eu gostaria tanto de ter recebido. E, então, ao invés de olhar esse ódio e tentar escondê-lo, eu preciso mesmo perceber a existência dele, reconhecer que ele está ali trabalhando contra mim, trabalhar esse ódio, perceber que esse ódio está, de alguma maneira, atrapalhando o meu processo e tentar transformá-lo através da luz do equilíbrio, da luz do equilíbrio entre o amor, o poder e a serenidade. É como se eu dissesse eu preciso tomar posse da minha parte que é serena, eu preciso tomar posse da minha parte que é poderosa para que eu possa me ajudar a obter o amor que eu sempre mereci, mas que eu não venho fazendo bom uso. E, através desse processo, então, eu posso começar a olhar essas três características de uma forma um pouquinho diferente. Eu não percebo o orgulho que eu sinto por acreditar ser a única pessoa capaz de expressar os meus sentimentos, só que eu não percebo que essa expressão dos meus sentimentos são carregadas de um certo exagero. E, portanto, esse amor que eu quero emanar, ele é apagado, ele é cinza, ele está escondido, ele não é verdade. Da mesma forma, eu desprezo as pessoas que demonstram uma certa serenidade através da racionalidade que elas têm por elas serem demasiadamente intelectuais. Eu as rotulo de intelectuais. E, portanto, eu acredito que expressar emoção é melhor do que exercitar a minha razão para fazer bom uso do meu intelecto. Ou seja, é como se eu desconsiderasse o meu intelecto e, portanto, nessa hora eu perco a minha serenidade. Eu distorço o meu poder divino de serenidade. Ainda, para emanar poder, essa pessoa o faz de uma forma desorganizada, orientada por instintos desconectados, por impulsões, por dificuldades, por vícios. Então, nessas horas, o poder se torna desorganizado e ela, então, essa confusão criada por essa falta de organização que emana na vida, essa pessoa acredita que ela é liderada por uma intuição. É mais ou menos assim, a minha intuição é que eu tenho que fazer tudo por essa pessoa. A minha intuição é que eu tenho que continuar nisso para mostrar para essa pessoa a beleza de criatura que eu sou. Então, é como se eu usasse a minha intuição, ou uma intuição entre aspas, uma intuição fake, contra mim, para dar suporte à confusão, à desorganização do meu estado de poder. E, portanto, nessa situação, eu fujo do poder real e crio um poder fake, um poder cinza, um poder que não tem o brilho do poder que eu poderia estar exercendo no mundo. Então, eu preciso começar a perceber de que existe um lugar melhor para esse meu amor. Eu preciso perceber de que o amor está em perfeita harmonia com o poder e com a serenidade. E, portanto, o amor nunca será uma estratégia para alcançar alguma finalidade. Ele não será um meio que me salve da aniquilação, nem algo que restaure alguma falha minha de amor próprio. Ou seja, o amor não tem o objetivo de restabelecer o respeito por mim mesmo, que por algum motivo me falte. Então, isso não é prerrogativa do amor. Outra coisa é que o amor é oferecido e comunicado com amorosidade e compreensão. Ou seja, ele cria interdependência saudável. Ele não cria dependência, ele não cria submissão. O amor é algo que flui com amorosidade e compreensão. Ou seja, o eu que oferece esse amor não é o centro das atenções. Mas também ele não precisa ser apagado, ele não precisa ser escondido, ele não precisa ser invisível, ele não precisa ser desconsiderado desse processo. Existe um equilíbrio e esse equilíbrio precisa ser olhado pela luz desse processo que nós vimos estudando aqui do amor, do poder e da serenidade como algo divino que nós carregamos conosco. Eu gostaria então de finalizar dando os créditos a duas pessoas que me ajudaram no início do meu trabalho no Pathwork a entender melhor tudo isso que eu tentei passar para vocês. uma delas é a Moira Shaw uma helper do Pathwork que foi contemporânea de Eva Pirracos e que ela assim como eu também se dedicou a criar situações de melhor entendimento para as palestras do Pathwork. E a Moira desenvolveu um trabalho muito bonito que ela chama de 50-50 onde ela desenvolve esse trabalho de uma forma muito clara e que eu usei alguns pedaços dele nessa apresentação que eu fiz a vocês aqui. Também eu gostaria de oferecer crédito a Ian Rigsby uma helper que já é mais recente já foi discípula desse processo todo que a Moira começou mas que também é helper lá em Nova York e essas duas criaturas fizeram o início do meu entendimento dessa palestra e elas tiveram o carinho de oferecer isso de uma forma liberada para que todas as pessoas tivessem acesso e eu então quero oferecer crédito a essas duas ajudas enormes que não só eu mas como toda a comunidade do Pétalo que vem recebendo ao longo de todos esses anos. É isso que nós tínhamos para mostrar hoje para vocês sobre o tópico 2 nós vamos é claro continuar os estudos pelo lado do poder pelo lado da serenidade nós vamos ver isso nos próximos tópicos mas por enquanto é isso que eu tenho para deixar para vocês nesse momento.